Isso aqui faz com que todo o trabalho do nosso amigo prefeito Alex, todo o trabalho do William, sejam concretizados. Muito obrigado a cada um de vocês por ter dito sim a esse convite. Muito obrigado a vocês por acreditarem em a Girida, por acreditarem nos vínculos. A Girida agora entra para o calendário do motociclismo nacional, nesse segundo encontro, ano passado, prefeito Alex, com muita alegria a gente fez a fundação dos Grifos Mototube aqui nesse evento. E hoje, no segundo encontro nacional, nós fazemos o nosso primeiro aniversário. Se Deus quiser, primeiro de muitos, juntamente com vocês, que tão bem preparam, que tão bem acolhem. A gente percebe o carinho em cada detalhe, né? A gente percebe a tenda, a gente percebe mesas, a gente percebe sombra, a gente percebe simpatia, preço justo. Qual motociclista não gosta do preço justo nas coisas? O carinho é a hospitalidade mineira sendo colocada aqui em evidência nesse evento. Minas Gerais tem essa tradição de receber aos irmãos motociclistas com muito carinho, com muita hospitalidade. E a Girida não seria diferente, como não está sendo diferente. Então, eu só tenho em nome dos Grifos, em nome dos motociclistas, agradecer a você, prefeito, ao senhor, por essa iniciativa, por esse carinho, por acreditar nessa nossa irmandade, por investir, trazendo para nós momentos tão bonitos como esse. Então, de coração e nome da Irmandade dos motociclistas, o nosso muito obrigado do senhor, para toda a Girida e muita saúde, muita paz. Que Deus abençoe e conduza os seus caminhos, os seus pensamentos, para continuar fazendo o bem comum a todos. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar recebendo a todos os motociclistas. Tanta gente bacana, tantos visitantes, né, de tantas cidades que a gente apoia e está conhecendo e está recebendo aqui no nosso município. Só lembrando a vocês aí, que a gente está transmitindo ao vivo aqui agora. Quem quiser acompanhar no Instagram aí, é só lembrar o nome da cidade de a Girida. Alex a Girida, a gente está transmitindo ao vivo. E é um grande prazer para mim também, depois a gente está interagindo, ouvindo de vocês, aquilo que a gente pode estar melhorando, ouvindo sugestões, interagindo também para estar participando dos próximos eventos. Como já foi falado aqui, dia 19 de julho, a gente tem a nossa exposição agrofecuária, que nesse ano tem uma particularidade, parte de exposições aqui, ele era privado, e nós conseguimos comprar um espaço que muito provavelmente, ano que vem, vai estar 100% preparado, inclusive, para estar recebendo eventos maiores, com um poste ainda maior, com o terceiro encontro de motociclistas. A gente sabe a importância de cada rostinho aqui, de cada visitante. A gente pede que valorizem o nosso comércio. Quando a gente fala aqui na cidade que o turismo, ele é uma indústria, que um evento desse, ele deixa recursos, a gente precisa que cada um participante também entenda esse recado e contribua com o nosso comércio, valoriza o nosso comércio, que prepara com muito carinho para vocês uma gastronomia especial, queijos especiais, e desde a chegada de vocês até na saída, tenho certeza, um carinho e uma recepção, assim, diferente que vocês não vão ver em outra cidade. Aqui é uma cidade simplesinha, mas muito acolhedora e a gente tem levado a sério esse município. Mais uma vez, bem-vindos. Eu quero na pessoa aqui do secretário William, parabenizar todos os envolvidos, desde o braçal, que está nesse momento limpando o banheiro, que está recebendo o motociclista, que está na escola preparando café. Todos têm a mesma importância para o evento ficar desse tamanho. Mas como ele está do meu lado, aqui na pessoa dele, eu sei o tamanho da dificuldade para deixar um espaço tão bem organizadinho e pronto para receber vocês. A gente se acalve aberto o segundo dentre centenas que vêm por aí enquanto nacional de motociclistas. Sejam todos, mas de verdade mesmo, muito bem-vindos na cidade de Argerita. Grande abraço a todos. Beleza, prefeito, muito obrigado mais uma vez. E quero lembrar os irmãos que ainda não fizeram as inscrições para esse segundo encontro nacional de Argerita. Aqui, a místia da sua direita do palco, nós estamos fazendo as inscrições.